Atenção gatinhas, atenção rapaziada, é a Mega Loja 775. Mas o que é uma Mega Loja, é um super espaço, tá vendo aí ó, a mini rampa. Praça de surf, skate, longboard, tem tudo aqui na Mega Loja 775. E aquela confecção legal, pras gatinhas e pros gatões também, realmente é pra passar tarde aqui. Você me falou que é o Cristiano, tudo bem Cristiano? Ele falou que o Cristiano vem e experimenta, passa a tarde aqui experimentando a moda. É, tá escolhendo as camisetinhas, essa aqui é a coleção Dragon, camisetinha levezinha pra qualquer momento. Quanto sai uma dessa? 9,90. E olha, uma malha bem legal. Que show essa calça, não? Essa calça Camberra, maravilhosa. Ah, arrasa. Essa Mega Loja que nós estamos aqui da Vestão João, você também tem na Maria Antônia e na Buquerque Linho, 775. E a moda pras meninas também. Aí, a Brenda Carvalho, nossa amiga, veio escolher uma pecinha maravilhosa. Vamos ver o que ela trouxe pra gente. Bom, essa calça, cintura bachésima, está de arrasar. Dá uma voltinha aí, Brenda. E a camiseta que ela escolheu, quanto tá saindo uma camiseta dessa? 14,90, maravilhosa. Essa com a rosa também é 14,90? 14,90. Nossa, que show, tá de arrasar, hein? Maravilha, vamos lá, vamos lá. Agora vai passando. Tem o Márcio Garcia também, que é meu brother, que veio escolher uma pecinha aqui. O pessoal veio só escolher e vai levar porque aqui a loja da Rapaz. Vamos chegar perto. Eu adorei, é um tipo de um colete, uma malha bem legal. Quanto tá saindo essa blusa? A retilínea 24,55. Boas compras, tá até com etiqueta porque fica experimentando uma peça atrás da outra, não é, Márcio? É, é, maravilhoso. Calça da moda, carpinteiro. É isso aí. E aqui, ó, na viação João, 1.900. Lembra que tem mais duas lojas em Genópolis. Telefone. 3, 8, 2, 6, 4, 2, 8, 8. E essa loja abre, inclusive, é uns domingos. Não perca tempo. Mega loja 7, 7, 5. Juhu!